Música Essa foto aí, convento de Santo Antônio, convento dos franciscanos. Essa foto aí é da década de 50, esquina da 21 de Abril, com Rua Minas Gerais. Esse convento aí foi desmanchado, um convento que era de chamar a atenção de todo mundo que passava pela rua. Um prédio espetacular. Música Apoio Cultural Copasa. Mais água tratada e qualidade de vida para Divinópolis crescer. Música Música